Pela quarta vez, Ivanildo Holanda dos Santos, 25 anos, o Caninha, olha a cara do Caninha, rindo, mais uma vez preso na delegacia pela polícia militar. José Manuel da Silva é o padrasto do Caninha, tem 47 anos, foi ele que assinou a polícia, ele estava no parque 18 de maio. O Caninha estava querendo matar o padrasto, disse que ia dar uma faca cansada nele, já pensou? Mas Caninha, rapaz, por que você queria matar o seu padrasto? É, Adelio Silveira, eu sou quem é Fernando Beramar, eu digo que tem um juiz, uma maior frieza, uma maior cara de pau. É, se eu fosse matar ele, eu não mataria de facão não, eu mataria de fuzil e medrador. Mas por que você queria matar ele, diga? Você sabe que arma é aquela? Eu tenho dela em casa. Não, eu estou perguntando por que você queria matar seu padrasto. É, porque ele tira sangue do menino de 13 anos, do homem de 14, e na moça que é de 20 anos, ele já cortou ela com uma colher de pedreiro. Isso é certo? Que moça? Ah, que estava presente com ele. Diz uma coisa, depois passa para outra. Aí você vai perguntar o que eu vou explicar. Agora me diga uma coisa, vou beber açuqueira dessa vez, cortar seu cabelo? É, dois litricanos e cinco cerveiros só. Só? Duas bistecas de poico e uma frigelis de melão e uma da preta. Veja bem, eu nunca posso dizer que daquela água eu não beberei, porque um dia eu beberei, né? Mas isso é um algo e é um motivo, não é por eu. Tu vai terminando, complicando, pegar um flagrante aí, porque o pessoal vai se aquietar no dia que tu for para o presídio, né? Não, veja bem, se eu fosse para um presídio hoje, eu sentiria um muito feliz. Por quê? Mas se eu fosse para o Sumitero, aí seria pior. Você cumpre pena alternativa lá no quartel, né? É, eu recebo ordem de um juiz de direito, que é uma grande autoridade. E eu tenho três TCO. Eu estive presente, agora que a mentira não vai... Ah, você mentiu, né? Eu menti, tá entendendo? O 4TP é mentiu. Porque eu cheguei para o 4 Batalhão, falei com o capitão, disse que meu tio tinha morrido, que era embrejo a Amadeus e tal. Aí tu morreu. Ele acreditou, botou a falta e eu fiz, mas a mentira é um grande eu. Com a verdade, a gente chega em qualquer lugar. O que você está arrependido, não? É, Ivanildo Silveira, se eu dizer a você, eu faço quem é Fernando Iberamar, eu poderia dizer rindo a um juiz, a um coronel, eu poderia me matar. Mas tudo que eu faço é com amor, é intenção a meu pai. Mas nada que eu fiz até hoje foi arrependido, não. Foi tudo por amor. Você acreditou hoje, mais uma vez, o Caninha, né? Quer dizer, queria bater no padrasto, é isso? Positivo. Além da próxima feira de massa e verdura, como só citado pelo senhor Manuel, alegando que o mesmo estava tentando matar e desculhambando. Para evitar um mal maior, fizemos a condução do mesmo, detivemos e prendemos e conduzimos na DP local possível. Muito bem, ele vai ficar à disposição do delegado Sérgio Ricard. Mais uma vez, o Caninha foi engaiolado. Prossegue o programa sem minhas palavras.